Música Pai Nosso, proclamamos o Teu nome Pedimos, vem e enche esse lugar Ouve agora o som do Teu povo a cantar O som do Teu povo a cantar Pai Nosso, proclamamos o Teu nome Pedimos, vem e enche esse lugar Ouve agora o som do Teu povo a cantar O som do Teu povo a cantar Pai Nosso, proclamamos o Teu nome Pedimos, vem e enche esse lugar Ouve agora o som do Teu povo a cantar O som do Teu povo a cantar Pai Nosso, proclamamos o Teu nome Pedimos, vem e enche esse lugar Ouve agora o som do Teu povo a cantar Pai Nosso, proclamamos o Teu nome O Espírito vem, o Espírito vem O coração O Espírito vem O Espírito vem Pelos milhares 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 Amém. Se venha, que venha em nossos corações. Que venha em nossos corações. Que venha em nosso coração. Que venha em nossa vida. Que venha em teu coração. Seja bem. Tua vontade. Assim na terra. Que o Pai do céu. Seja louvada. Amém. 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 Amém.